Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Money Crash Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Monstro Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ai caramba, por que policial? Por que você tá me prendendo? Me deslobo O que? Você não pode dizer? Ai, me conta logo, me conta logo Não, você não pode contar? Ai, tá bom, onde é que você vai me prender? O que? Nas celas mais seguras da prisão? Ai, ai, caraca O que? Pra mim andando na frente? Ai, tá bom, tá bom Ai, era só o que faltava Eu vou ser preso aqui nessa prisão de novo Ai, ai, olha, todos os presos estão aqui Ai, no que que eu fui me meter? Eu tô encrencado É por aqui, policial? Não, continua andando? Ai, tá bom, tá bom Ai, ai, que encrenca que eu me menti Sem fazer nada Eu nem sei por que Eu tô sendo preso Ai, ai, viu? Olha só Ai, tá O que, policial? O que que foi? Hum, é pra mim continuar andando? Ai, tá bom, tá bom Ai, ai, caraca, viu? E aonde eu vou ser preso? Nessa cela aqui? Ai, tá bom, tá bom Ai, caraca É nessa aqui mesmo que eu vou ficar preso? Sim Ah, tá E não é pra me escapar daqui nunca? Ai, não Não acredito Não, não Não me prende Ai, ai Você me prendeu aqui, policial Ai, tá bom Tá bom Ai, ai É pra mim ficar preso aqui pra sempre? Não, 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 não Ai, ai Tá, tá Tá bom Tá bom Ai Não acredito nisso Tá Ai, ai Pera Tá, então Tá, tchau, policial Sakura tá aqui Que estranho Sakura, Sakura Acorda, Sakura Acorda Sakura, acorda Acorda, Sakura Ai, ai Ai Sakura Ai Você tá aqui Você tá aqui fazendo o que? Oi Nossa Quem é você? Que eu sou, Rafael Eu lembro de você Eu também lembro de você Eu já fui na aldeia da folha Você não lembra de mim? Nossa Você tá tão bonito Vou te beijar Não, não Não, não Para Para de me beijar que nada Não, não Vem aqui Não, para Para com isso, Sakura Para de beijar Como assim? Não, você tem que deixar eu te beijar pra sempre Não, não, não Não, não Para, Sakura Para, para Calma, calma Vem aqui Vem aqui Calma Vamos conversar Olha O que aconteceu? Por que você foi presa aqui Nessa prisão? Porque eu tô beijando todos os meninos bonitos Ai, me prenderam aqui Você é bonito Não, não, não Que só bonito Não, não Para com isso Para com isso Beijinho 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 nada Chega de beijo Não, não Chega de beijo Para, para Calma A gente precisa dar um jeito Só mais um beijinho Não, não, não Chega de beijo Chega de beijo A gente precisa achar um jeito de escapar dessa prisão Mas você é bonito Não precisa escapar aqui Eu só preciso te beijar Não, não Não, não Para com isso Sacro Para com isso Senão eu vou escapar e vou deixar você aqui Ah, tudo bem Então vamos escapar junto Olha, você tá há quanto tempo preso aqui nessa prisão de malucos? Sete anos Que? Sete anos? Sim, sete anos Ai, ai, caraca Mas como você aguentou isso tudo? Eu fiquei dormindo o tempo todo Caramba, e você não comia nem nada? É claro que comia, muitos doces Ai, ai, e você nunca tentou escapar daqui? Já tentei, mas eu não consegui desistir Fiquei cansada, né? Ai, ai, tá E o que tem lá em cima? São grades Pera aí O que? Como eu nunca vi esse buraco aqui? Tá vendo? Olha, tem até uma parte aqui que acho que dá para escalar pelas grades Olha, eu venho aqui, eu venho aqui para você ver Pula nesse Pula nesse Pula nesse Pula nesse E escapa Olha Nossa, não consegui Você tem que subir por cima Isso, ai, muito bem Tem que subir por cima do baú Aí você pula nesse Aí pula no próximo Vai, Sakura Isso, no próximo Isso, isso, isso Olha, olha Mas Não tem nada aqui em cima Só tem mais grades Nossa, a gente veio Foi para outra prisão Mas Olha aqui, Rafael O que? O que que tem aí? Eu tenho que ver tudo lá embaixo Deixa eu dar uma olhada Sai daí, deixa eu ver Sai daí, deixa eu ver Deixa eu ver Vai logo Ah, que foi o pátio onde a gente é preso pela primeira vez Eu vim daqui Mas Será que a gente consegue quebrar isso aqui? Não, não tem como quebrar Isso é uma porta de ferro Olha, não tem como abrir de nenhum jeito E agora, o que a gente vai fazer? Tá, deixa eu pensar As portas de ferro só são abertas por alavancas ou por botões Você tem alavanca ou botão aí? Não Será que não tem nenhum botão escondido aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver Eu não tô vendo, não tô vendo Tinha que ter um botão aqui ou aqui Não tem nada Nem alavanca, nem nada Não tem Tá, olha A gente então vai ter que dar um jeito de fazer um botão Tá, lá embaixo, o que vocês deram na sua prisão? Olha, tem uma fornalha, uma bancada de trabalho Eles colocaram um baú A gente pode olhar pra ver o que tem lá dentro dele, né? Tá, tá, você não colhou? Eu não, você acredita? Vou pular aqui pra eu ver Deixa eu ver o que tem aqui Olha, tem uma pedra O que que a gente vai fazer com uma pedra? Não sei, dá pra gente pegar ela e bater nas grades até quebrar É, podemos tentar, mas acho que não vai dar certo não Ai, ai, caramba, a gente tá aí gregado Nunca vamos escapar dessa prisão, Sakura Ai, ai, tá aí Deixa eu ver Tem essa pedra mesmo? Sim, tem fornalha Pera Eu acabei de me lembrar de uma coisa muito antiga Que eu não lembro quem me ensinou Se eu coloco Eu lembro que se colocar uma pedra na fornalha Vai virar pedra, né? A gente já tem a pedra Então a gente nem precisa utilizar a fornalha E se utilizar a pedra na bancada de trabalho Vira um botão O que a gente precisa Olha Sério? Como você descobriu isso? Ah, é porque eu sou inteligente, né? Super Ah, então vamos fazer rápido Vamos fazer rápido Eu já fiz, eu já fiz Olha, tá na minha mão Mas Como você é rápido? Calma, calma A policial não pode escutar e nem ver que a gente tá fazendo isso E não, ela vai vir e tomar da gente, tá? Vamos pular de novo lá pra cima Tá, tá, vamos lá, vamos lá Isso, vai pra lá, Sakura, isso Ai, ai Eu não consegui Cuidado, cuidado, vem logo Ai, ai, caramba, viu? Nossa Eu não consigo Eu sou uma péssima amiga Que fica caindo Não, não É só você vir direito Você fica só pulando, olha Tem que pular um pouco Parar e vir com calma Vê, Sakura Pula uma vez Ah, é que eu tô agitada Quero ir embora Isso, isso Mas você tem que vir direito, Sakura Olha, eu já vou colocar o botão e a gente não vai conseguir escapar Não, espera eu chegar Eu quero ver como funciona o botão Tá, tô te esperando aqui Vai Ai, ai, Sakura Eu vou ter que descer aí pra te ensinar Olha Primeiro Não, eu já sei Eu já sei Eu só tô meio agitada Mas vai dar certo Tá bom, tá bom Não vai não Pode vir me ajudar Olha, você faz assim Vem pra cá Fica aqui me olhando Olha Você vem, sobe aqui E aí você vai pra frente e pula Vai pra frente e pula Vai pra frente e pula Só fazer isso Ah, tá bom Vou tentar mais uma vez Isso, vai pra frente e pula Mas você tá indo pra frente Parando e pulando, né? Você não pode parar de ir pra frente Ai, ai, Sakura Eu não acredito que você não vai conseguir subir isso Pera aí Vai pra frente e pula Pra frente e pula Isso, isso Mas você voltou Tem que vir pra cá Isso, isso Conseguimos, tá Olha Agora Hum, a gente Pode colocar o botão, né? Pode Coloca rápido Vai rápido Vai rápido A policial parece que não tá aqui Ela não tá vendo Tá, pronto, pronto Agora é só apontar o botão E vai se abrir a porta Funcionou, funcionou Tá Vai embora, vai embora Calma, calma Vai, vai, vai Passa, passa Passa, passa, passa E, calma O que? Nossa Todos os prisioneiros estão aqui Tá vendo, Sakura? Hum, rápido Sai daqui Ai, caramba Vamos, vamos Tá, tá Por aqui, por aqui É, por aqui É o único jeito Tá, tá Deixa eu pensar Ai, pelo que eu me lembrei bem Dessa prisão aqui de malucos Acho que tem uma saída por aqui, olha Bem por aqui O policial tá lá Vem pra cá, rápido Vem pra cá Foi silêncio, foi silêncio O policial tá aqui dormindo, olha Caramba, tá, tá, tá Vai logo, vai logo Tá bom, tá bom Isso Agora a gente tem que ir pra aí Tem que encontrar alguma saída por aqui Ai, ai Será que tem alguma saída por aqui? Ai, ai Tem algo Tá vendo algo, Sakura? Não Aqui tá tudo cheio de celas Ai, não acredito Será que a saída não é por aqui? Ai, ai Caramba Ai, não acredito Ai, agora Nossa, estamos encrencados Pera Ô, Sakura Você nem viu isso aqui É por aí Cadê o botão? Não precisa Já tem uma placa de pressão no chão É só passar Ai, ai Conseguimos Tá Agora a gente tem que escapar disso aqui Ai, caramba Vem Como faz? Como faz? Vem, só vem pulando, olha Nossa, caramba A gente tá encrencados Mas temos que ser rápidos Vem logo, Sakura Vem logo Sobe na grade e pula Isso, isso, isso Agora pula Isso Vai quase, foi quase Tá, vai lá, vai lá Você vai conseguir, Sakura Vai, vai, vai Isso, isso Muito bem Aí, tá Agora vem pra cá Ai, ai, caramba Precisamos ser rápidos Senão a gente não vai conseguir escapar daqui A policial já deve ter percebido Que a gente fugiu da cela É verdade Como eles deixaram uma pedra lá Pra gente fazer o botão? É verdade Mas eles nunca iam imaginar E como eu nunca vi isso Eu fiquei sete anos preso lá E eu nunca pensei nisso É verdade, é verdade Conseguimos escapar Saímos numa chaminé de uma casa, olha Nossa, que casa bonita Eu quero olhar ela Não, não, mas calma, calma, calma Sacro, você esqueceu Talvez tenha alguém morando aí A gente nem sabe Olha, tem uma vaca bem ali Como assim tem uma vaca? Que estranho Tem uma piscina Entra nessa piscina Como assim você tá usando a piscina? Você nem sabe de quem é essa piscina Ô, ô, Sacro, Sacro Sai daí, sai daí, Sacro Ai, ai, viu lá Não, eu vou ficar aqui tomando um sol Agora eu vou dar um mergulho Tá, você pode ficar aí Eu vou embora Eu vou pra minha cidade Não, não, não Me espera, amigo Me espera, amigo Tá, tô aqui Mas sai logo daí da piscina Você só tá mergulhando Não, é que eu tô sete anos Sem tomar banho, né Eu precisava tomar um banho Ah, é verdade Tá, então vamos embora, Sacro Vamos embora pra nossa cidade Tá, então vamos embora Não, não, não Eu vou pra minha cidade Eu vou pra minha cidade Eu vou pra minha cidade